Pessoal dos Açores, eu sou o violeiro Chico Lobo de Minas Gerais do Brasil e eu tive a honra de participar da segunda e da oitava edição do belíssimo festival Violas do Atlântico. Me sinto privilegiado de poder participar por duas vezes do Violas do Atlântico, que chega esse ano na sua décima edição, que é fantástico isso para a cultura, valorização da Viola da Terra, nessa conexão com as outras Violas de Arame e no meu caso com a Viola Caipira do Brasil, atravessando o Atlântico, essa partida de culturas. Quero mandar aqui um grande abraço a Rafael Carvalho, essa pessoa fundamental na valorização, divulgação da Viola da Terra, nesse projeto tão bacana, Associação Juventude Viola da Terra. E eu deixo aqui a música que diz muito do que eu sou, o caipira, aquele que lida com a terra e com a sua viola conectada com o sertão do Brasil. A minha música caipira que eu tive o privilégio de cantar aí para vocês, agora vamos dessa forma online. Valeu e viva o Violas do Atlântico! Viola, quando a noite desce, se vem no lá cheia, faz cantoria. Vadi, estrela, menina, fonte de amor e de alegria. Por isso eu sou o cantador, violeiro do sertão. Canto as tristezas da terra, mas também a força deste chão. Depois de enxada no campo é viola na mão. Sou caboclo, 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 caboclo e caboclo, caboclo, caboclo. Sou caboclo, 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 caboclo e caboclo. Mulher cuida do café e de rosinha mais pequenininha. Por isso eu sou o plantador, colho os frutos do meu chão. Em troca ofereço um suor, mas recebo com juros um pão Depois de enxada no canto, é viola na mão Sobre o sol, soma torto da rosa Sobre a lua, eu canto de viola Foi assim que me fiz caipira Sobre as bênçãos de Nossa Senhora Sobre o sol, soma torto da rosa Sobre a lua, eu canto de viola Foi assim que me fiz caipira Sobre as bênçãos de Nossa Senhora E depois de enxada no campo, é chegada a hora Da minha viola Um abraço, cada Brasil, sucesso a décima edição do Violas do Atlântico Ciclo Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço